Fala galera, hoje aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Eu vou voltar às minhas origens Olha lá, olha lá, olha a moto Filma a moto, filma a motinha Olha lá, olha a motinha Ai, é de japonês, sorvete Eu sei, mas olha que legal a motinha Olha que legal a motinha Queria ter uma dessa? Claro, foi de bons... Ai, foi ela da puta Olha só Dá um corte pra nós, hein Dá um grau, dá um grau, dá um grau Nossa, não dá nem atenção Então, mano, voltando às origens do canal O Gui da Bike, pra quem não sabe Meus primeiros vídeos são de bicicleta Então, hoje, finalmente, tô com minha bike top Muito foda, já consigo empinar E eu trouxe o meu grande colega Gabrielzinho da Zona Sul, de quebrada Nós vamos puxar no grau Vamos tentar fazer os melhores graus Como vocês já viram no começo, a gente já caiu um pouco Mas, mano, é assim que funciona Nós cai, levanta e tá dando grau de novo Então não se esqueça de inscrever no canal Deixar seu like, compartilhar o vídeo Como eu já falei, mano Tira uma print e manda no meu Instagram Que eu acabo respondendo todo mundo, beleza? Também vai no face desse moleque Gui, mano Vai jogar prepare Vocês já jogam prepare com nós É só mandar convite que nós estamos aceitando Gazinho 688 Não, porra, falei Vai, fala, fala aí Já 681 681 Então vai Adiciona, garra 681 Que nós vai tirar um fight Olha, o cara voltou lá Olha o cara voltando Para, para, deixa O maluco tá com uma cena É uma moto não Aqui, eu vou mostrar nossas bicicletas Como que ela tá Essa aqui, a primeira que eu vou mostrar É do Gabriel Olha Uma Viking Uma Viking Não tem Uma Viking azul Linda, perfeita Montei, montei Olha a bicicleta do meu namorado Mas vai que top Muito linda Foda pra caralho E agora vem a minha Que é top também Eu gosto muito dela E como a nossa tem uma coisa em comum Não tem freio da frente Nem a minha E nem a dele Então a gente usa só pro grau mesmo E aquela ali É a minha outra bike Que eu uso Pra poder andar de boa Ou emprestar pro meu pai Ou pra minha namorada Que ela é direto Tá andando nela Direto, direto Então, bora começar com os graus Eu acho que eu ganho do Gabriel Tenho quase certeza Ei, parceiro Você tá me tirando, pô Então bora dar uns graus Muito louco Primeiro grau Tô aqui com a minha fitinha da sorte Que eu não empino sem ela Não empino sem a minha fitinha Então Desafio Eu tô com a minha fitinha da minha namorada Também Que eu não empino sem ela Aqui, ó Então vamos Bora Quebra a mola, hein Aqui, aqui de mim Deixa eu levar Mostra Nade Música já o pé o pé loja de bike querer dar um amortecedor agradeço manda na nossa caixa de postal que tá aqui na descrição maluco chave demais eu tenho que segurar com a outra mão gravando até andando não tem cheio da frente não tem cheio da frente então se lasca vamos dar um grau vamos agarrar, dá um grau muito louco dá um grau muito louco, dá um grau não tem cheio da frente não tem cheio da frente parou? o gabriel o que você ta fazendo ai mano? o carai que merda em oi e aí naurinha você conhece meu namorado? ela ta ficar carregando agora em amor quer ver? aqui ó meu namorado ta pedalando ó ta segurando aqui ó ela ta segurando eu tô amora eu acho que não pegou pegou? pegou? eu vou bater no saco arrumando o futebol de novo vai arrebentar o chinelo estourou o motor da motinha vai gasta esse freio gasta esse freio eita desgraça bora mais dois bora mais dois bora mais dois carai quase que eu caio se o youtube tiver cheiro vocês vão sentir o cheiro de queimado que ta eu to suando aqui bora dar uns rl não bora dar uns drift bora dar uns drift lá no na grama bora bora? vamo lá? vem cá galera vem aqui na grama pra gente poder gastar pneu pra caralho que a gente vai dar uns drift muito louco aqui lá de cima a gente vai subir e vem aqui arregaçando eu e o gabriel eu vou subir lá de cima descer no grau eu vou até tentar dar o grau e aqui eu vou tapotar com essa bicicleta então bora bora? bora tem coragem? descer no grau ai Nossa! Tô com asma, velho! Tô com asma, tô morto! Vai andar de cavalo! Nossa! Nossa! A sua mãe vai matar você, velho! Puta que pariu! Eu vou ficar morrendo, não! Vai! Galera, vem cá! Saiu! Vem cá! Caralho! Eu vou fazer... Mano, o que que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Parece bolo! Mas saca! Tá vendo isso aqui? Eu vou pular no meio disso aqui! Vai nada que você não é desse! Vou! E o galho tá sequinho, moleque! Sequinho, sequinho! O que você acha? Vamos ver as costas! Mano, tá cheio de coisinha! Essa mãe vai comer seu covivo! Dona Cleuza? Dona Cleuza? Dona Cleuza é brava! Cleuza! Então bora fazer esse drifting louco! Saiu tudo! E cair dentro da moita! Não vou mostrar minha tetinha não! Tira a blusa! 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 Como é que o Gordinho não deixa eu mostrar a tetinha? Nossa, que delícia! Ai, você tocou na minha cara, meu! Eu vou deixar esse desafio pro próximo vídeo, mas ainda vou continuar dando uns grau aqui! Então... Puta a câmera dela, a gente tá suja, mas peraí! 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 Ai, moça de banheiro! Ainda tem moça de banheiro! muito bom! Então galera, se vocês gostaram, mano, deixe do like. O desafio Deu pulando aquela moita lá Eu vou deixar pra outro vídeo Que vocês Se vocês pedirem muito Verdade O canal do Gabriel Vai tá aqui na descrição É aquele canal ainda? É O canal do Gabriel Vai tá aqui na descrição Mano Se inscreve lá Tem um vídeo já Muito top Então manda mensagem pra ele Fala assim ó Gabriel eu quero assim continuar Porque eu te dei um tripé Dei um tripézinho pra ele Continuar mano Porque eu quero que meus amigos Também façam vídeo pro YouTube Porque eu tô muito sozinho Por enquanto Mas vai crescer a família Ignobre Então até a próxima Vamos bater a meta De 3 mil likes E tchau Galerinha Queria muito Que você se inscrevesse No canal do meu amigo É Ele faz tipo Vídeo de música Tocando guitarra Tocando violão E ele que me ensinou A tocar tudo que eu sei No violão Então vai lá Dá essa força pra ele Se inscreve O canal tá aqui na descrição Porque isso motiva Muitas pessoas Como o meu irmão Já me ajudou E isso me motivava demais Então vai lá Ajuda ele mano E não esquece galera O canal tá top Cada vídeo melhor que o outro Então sempre entra no canal Porque o YouTube Não modifica Associações Associações E aí Associações Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto